Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo mostrando os materiais Se você quiser assistir, vem comigo! Esse daqui é o meu estúdio Aqui dentro tem dois apontadores de grafite Deixa eu abrir aqui Duas borrachas, desse jeito A marca é a mesma cor A marca é a mesma E a cor também Deixa eu abrir aqui o estúdio E aqui tem três lápis Um da Elza Um da gatinha Marie E um da Barbie E vem com borracha E um silo E ele aqui é o estojo Vou pôr aqui Eu desenho ele Essa daqui é a folha Lá com cor rosa E essa é a folha de grafite branca Essa aqui Essa daqui é a cola colorida Deixa eu pegar aqui uma cor Essa daqui é a cor verde Esse daqui é o prático Essa daqui são colas Três colas Três colas Essa daqui é a massinha Pessoal Eu já vou para o primeiro ano Essa daqui é a minha régua Gostaram? Essa daqui é a minha pasta Cor de rosa Igual a borracha Essa daqui é uma tesoura Essa daqui é só uma embalagem Para colar no caderno Aqui tem esses animais na frente E esses animais na atrás Deixa aqui para a parte de trás Esse daqui é o caderno da Ladybug Olha aqui como que é aqui dentro Folhas em brancas Aí ó Aqui atrás tem figurinha Do catnard da Ladybug Agora eu vou pegar o outro Pro folhecer daqui Aqui Olha aqui É da Ladybug Só tem a Ladybug nessa parte O outro é a Ladybug e a Marinette Olha aí Primeiro a figurinha Aí aqui ó Todas as folhas em branca Amaram? É do Miraculous Meu amor Esse daqui é o caderno Da Ladybug E do Cat Noir Da Tic Do Black Da Marinette E dele Esse daqui ó Que é esse Gostaram? Agora aqui tem Segurinha na página Aí ó Folhas em branca mesmo Meu amor Agora Essa é a maior bolsa Do mundo Tem Lavanca Para baixar O laço E levantar Aí abaixa Fecha Tem aqui Dois zíper Ó Ela é maravilhosa Dá pra pôr aqui O estouro aqui em cima Meus amores Tem um asa Que tem princesa Que na frente Que na frente eu estou bem alto Aqui tem dois Barroços Do lado Do Dois E é muito legal Meus amores E Meus amores Eu amei esse presente Que para minha escola nova Tchau Meus amores Se você não for inscrito No meu canal Inscreva no meu canal Tchau Beijinho doce Com sabor De Material Escolar Mua Tchau Tchau